O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar, em espírito e em verdade. Não apenas no atrio ou no santo lugar, eu quero Te entronizar entre os querubins. Ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Ó, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar, em espírito e em verdade. Não apenas no atrio ou no santo lugar, eu quero Te entronizar entre os querubins. Ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Ó, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Ó, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22.